Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Diogo Sniger falando com vocês para mais um vídeo. Neste vídeo a gente vai falar sobre vaso de bonsai. Vamos falar sobre os vasos de bonsai em todas as suas formas, vamos dizer assim. Eu gostaria de frisar essa questão dessa nossa arte que a gente pratica. É uma arte muito profunda, é uma arte profunda em seus detalhes. Eu vou tentar passar um pouco para vocês nessa questão do vaso do bonsai. São coisas que geram muitas discussões entre bonsaiista para bonsaiista. Muitas pessoas têm uma maneira de pensar, outras têm uma maneira de ver. E eu quero passar para vocês aqui um pouco, principalmente para vocês que não têm muita noção sobre o assunto da questão do vaso. Nós vamos falar um pouco sobre a escolha do vaso, sobre os formatos, o porquê do vaso e quando eu vou levar a minha planta para um vaso. E tentar abrir um pouco o leque da nossa mente para poder escolher o nosso vaso e saber também que temos grandes ceramistas na nossa região, no nosso país, que fazem vasos também de qualidade excelente para a gente poder emoldurar as nossas plantas. Então vamos lá para o vídeo. Antes de eu começar a falar, pessoal, depois eu vou falar um pouco para vocês também sobre aonde comprar, com quem comprar os melhores vasos para bonsai aqui no nosso país. Por que eu falo país? Porque tem muitos vasos também importados. E já deixar aqui os agradecimentos, antes de eu começar a falar, deixar o agradecimento aí ao Ricardo Mendes pela colaboração. Sérgio Monodera também colaborou conosco aí. E também o nosso amigo Cláudio Mendes, muito obrigado aí Cláudio Mendes pela colaboração também. E também agradecimento aí ao Jorge Ribas. Obrigado aí Jorge Ribas. E vamos falar um pouco também sobre o trabalho desse pessoal que a gente viu os vasos aqui. Mas antes vou tentar traçar para vocês aí um pouco dessa questão do vaso do bonsai. Porque o vaso, o formato do vaso, a cor do vaso, e como eu disse no começo do vídeo, o bonsai é uma arte profunda. Eu não vou conseguir alcançar assim, nem passar para vocês, toda essa questão do vaso do bonsai. Mas a minha intenção aqui é poder abrir a mente, principalmente para algumas pessoas mais leigas, né? As pessoas que estão começando agora, poderem entender um pouco essa questão do vaso do bonsai. Então, vamos lá sem muitas delongas. Quero começar falando, pessoal, da seguinte forma. Muitas pessoas às vezes vêm aqui fazer uma visita, vêm aqui em casa no viveiro. E saem olhando as plantas e falam, nossa, olha quantos bonsais, né? Aí a pessoa pega e olha uma planta assim. Por falar nisso, abraça aí de seu Piller. Não sei se você se lembra dela, mas está aqui. As pessoas chegam e falam, nossa, que bonsai lindo. Então vejam, a planta está em um vaso de plástico, né? Poderia ir para um vaso de bonsai? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos pensar, né? Vamos pensar. Se eu quisesse colocar em um vaso de bonsai, a escolha é minha. Mas, vamos dizer assim que com o amadurecimento na arte do bonsai, nos leva a rever vários fatores para a gente poder levar a nossa planta para um vaso de bonsai. Ou seja, algumas pessoas falam um vaso definitivo, né? O vaso do bonsai, quando a gente pega a nossa planta e vai levar ela para um vaso de cerâmica, um vaso definitivo, depois que a gente tem um certo amadurecimento, a gente vai ver que é uma coisa especial para essa planta a gente levar ela para esse vaso de cerâmica, né? Tanto é que é um vaso especial. O vaso de cerâmica, ele é tão especial que a gente pode ver quando fazem essas escavações, né? Quando eles acham artefatos indígenas, artefatos de antepassados, essas coisas históricas, eles acham muito cacos de cerâmica, né? Porque a gente vê que a cerâmica é uma coisa que subsiste ao tempo, ela tem força, e por que não dizer assim que ela tem vida, de uma certa forma? Porque além de o vaso do bonsai ser também uma arte, né? A arte da cerâmica, uma arte tão antiga quanto a arte do bonsai, o vaso, ele é também a moldura da nossa planta. É como se o nosso bonsai fosse um quadro e a gente fosse escolher aí uma moldura para a gente colocar este nosso desenho e este nosso quadro. Diogo, mas eu tenho ali a minha mudinha. Deixa eu procurar aqui a mudinha. Eu quero colocar no vaso do bonsai, né? Às vezes a gente tem uma mudinha assim, aí já vai logo lá, pega um vaso pequenininho e vai lá, coloca a planta no vaso do bonsai. Está errado, Diogo? Olha, eu não vou falar para você que está errado ou está certo, né? Mas como eu disse, a gente precisa amadurecer essa questão da gente envasar a nossa planta. A gente precisa ter assim um pouco mais de conhecimento. Conhecimento e caminho na arte. Passando agora para um segundo parâmetro do nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre isso. Existem algumas coisas que eu vejo também que as pessoas fazem, né? Algumas pessoas, pelo menos no meu começo da arte, lá da época do fórum do ateliê do bonsai, grande abraço aí ao amigo Mário Leal. Eu me lembro que na época do fórum existiam muitas brigas nessa questão de colocar a planta no vaso ou não colocar a planta no vaso. A planta, quando ela vai ganhando uma certa aparência, quando ela já vai ficando trabalhada, vamos dizer assim, vamos supor, igual esse junípero aqui, né? A gente olhar ele, está lá com o formatinho de uma ervorezinha, mas se eu quisesse colocar ele em um vasinho menor, ia ficar lindinho, bonitinho. Mas eu, como bonsaista, a minha vontade para essa planta é desenvolvê-la mais. Desenvolvê-la para que eu possa ter uma planta mais robusta, né? Então, a nossa planta, quando ela vai tomando aí já uma certa forma, algumas pessoas colocam a planta em um vaso de cerâmica também e chamam esse vaso de cerâmica de vaso de treinamento. O que seria um vaso de treinamento? Um vaso de cerâmica mais bonito, né? Do que aquele vaso de plástico ao qual a planta estava sendo formada. Então, ela vai colocar a planta aí em um vaso de treinamento mais bonito, que dê a ela, assim, um pouco mais de beleza para continuar a formação dela ali em um vaso já de cerâmica. Mas, muitas vezes, não seria, assim, o vaso definitivo. Então, temos essa questão, né? Do vaso ser definitivo ou vaso de cerâmica. Então, a gente pode brincar com isso também. Outra coisa interessante também, que eu falei com alguns bonsaístas já experientes, bem mais avançados que eu, uma vez eu perguntei para um deles. O vaso definitivo da minha planta vai ser aquele vaso para sempre? E a pessoa me respondeu, não, né? A planta não vai ficar para sempre neste vaso. Aqui nós temos um pitecolóbio neste vasinho orgânico, né? Pode ser que eu vou pegar essa planta e passar para esse outro vaso aqui. Talvez ela vai ornamentar mais. Com o tempo também, pode ser que eu tenha que aumentar um pouco mais o tamanho do meu vaso, né? Pode ser que eu manter a planta sempre no mesmo vaso, não vai ser saudável para essa planta. Então, essa questão de vaso definitivo, isso não se aplica muito nessa questão que a planta vai viver a vida inteira naquele vaso ali. Ressaltando também algumas espécies que ficam mais tempos, mais tempo no vaso, né? Juníperos, pinheiros negros, Algumas plantas aí ficam até por 10 anos ou mais no vaso e sem precisar mexer nas raízes deste vaso. Mas eu estou falando isso para poder frisar que essa questão de vaso definitivo vai ser aquele vaso a vida inteira. Isso não existe. Pode até ser que algumas plantas fiquem por muitos anos naquele vaso, mas o vaso pode ser trocado, renovado e melhorado. E também uma coisa interessante a gente poder fazer isso também é trocar a moldura do nosso quadro, né? Às vezes a gente envasa a planta naquele vaso ali e ali a gente vê um vaso ali que foi postado na internet ou um vaso que a gente viu em alguma loja e fala este vaso vai ficar melhor para a minha planta. Então a gente pode estar fazendo a troca desta moldura também. Agora eu quero falar com vocês a questão da escolha do nosso vaso, né? Eu trabalhei a minha planta, eu acho que a minha planta está merecendo um vaso ou então eu simplesmente quero cultivar a minha planta em um vaso de bonsai. Qual vaso escolher? Qual formato de vaso eu devo escolher para a minha planta? Existe uma infinidade de vasos do bonsai para se comprar. Formatos, cores, desenhos, texturas e isso tudo vem às vezes para quem assim até para a gente mesmo que está acostumado a trabalhar as plantas acostumado a envasar, papapá. Muitas vezes a gente pede opinião para alguns outros bonsaios. Como é que você acha que a minha planta vai ficar nesse vaso? O que você achou? Procurando aí uma segunda ou uma terceira opinião para ver como que a minha planta vai ser vista. Porque a arte é uma coisa que a gente expõe, a arte é uma coisa que a gente mostra. Então isso faz com que a gente tente saber a opinião do outro. E falando aí agora, vamos começar a falar por tamanho de vaso. Qual é o tamanho do vaso que eu devo escolher para a minha planta? Antes do tamanho, pessoal, vamos falar um pouco sobre o formato. Eu acredito que eu falar sobre o formato primeiro vai ser melhor para depois a gente ver sobre o tamanho. Formatos de vaso, a gente vai ter formatos retangulares, nós vamos ter formatos ovais, vamos ter formatos redondos, vamos ter o vaso orgânico também, e temos os vasos também quadrados, temos os vasos sextavados, o vaso octagonal, eu acho que é o octagonal mesmo. Mas então temos vários formatos de vasos. Eu aprendi, desde quando eu comecei a trabalhar as minhas plantas, a questão de planta macho e planta fêmea. Muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso aí. A planta macho é uma planta que tem mais características masculinas, uma planta masculina, uma planta mais quadrada, vamos dizer assim, uma planta sem muita singeliza, uma planta não muito delicada. Então, esse tipo de planta com característica masculina, ela vai receber um vaso retangular ou quadrado. E a planta com características femininas, ela vai receber um vaso redondo, ou um vaso oval. Um exemplo de uma planta com característica feminina, que a gente vê sempre nesse tipo de vaso, é o estilo moiogue, que a gente vê sempre recebendo um vaso oval, ou um vaso redondo. Nós temos também o vaso cascata. Temos o vaso cascata, para a gente poder colocar aí as nossas plantas do estilo cascata. E esses vasos cascata também, nós temos eles redondo, quadrado ou sextavado. Então, são vários formatos de vaso para a gente poder colocar aí as nossas plantas. Antes de tudo, pessoal, para a gente poder emoldurar a nossa planta, a gente precisa levar em consideração as regras do bonsai. Nessa questão de vaso, existem muitas regras. Eu vou tentar, eu vou tentar deixar no link da descrição do vídeo, uma apostila que fala sobre o envasamento da planta, a escolha do vaso. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aí o link para poder você baixar essa apostila. Já adianto que eu não sei de onde que veio essa apostila. Essa apostila está no meu celular aqui, que eu acredito que veio de algum grupo. Vai ser interessante vocês baixarem essa apostila e darem uma lida também. Porque, acima disso tudo, pessoal, a gente precisa levar em consideração, para mim, uma coisa que eu aprendi com o Sérgio Siqueira, uma coisa que eu aprendi com ele, isso eu não esqueci, que para mim se tornou uma das principais regras do bonsai, que é o bom senso. O bom senso cabe em tudo nas nossas vidas. O bom senso cabe na arte do bonsai, na questão da escolha do vaso também. Se for para me levar em consideração a regra do bonsai para a escolha de um vaso, vamos supor, segundo as regras do bonsai, essa planta aqui é uma planta legal, está nesse vaso aqui, eu poderia chamar esse vaso aqui de vaso de treinamento. Por que vaso de treinamento? Para mim já é um vaso da minha planta, eu não estou levando em consideração esse tipo de coisa. Mas falando pelas regras do bonsai, as regras do bonsai funcionam da seguinte maneira, se for para eu escolher um vaso para a minha planta. A grossura da minha planta, o diâmetro do meu tronco, precisa ser igual à altura do meu vaso. Então veja a altura desse vaso aqui e veja o diâmetro dessa planta aqui. Já é uma coisa que está desproporcional. Então essa é uma das regras. diâmetro do tronco igual à altura do vaso. A altura da planta, dois terços da altura da minha planta, vai ser igual à largura do meu vaso. Então, dois terços da altura da minha planta, vai precisar ser igual à largura do meu vaso. E isso como regra para o bonsai. Uma das várias regrinhas aí que a gente tem na escolha do vaso. Lembrando aí, abaixa a postila que eu vou deixar aí no link para vocês, que fala sobre a escolha do vaso do bonsai. Isso é uma das regras. Aí vem a questão da escolha das cores. Tem várias regras aí que falam da escolha das cores, que vem falar aí que, vamos supor, bonsai com plantas floríferas. A gente pode estar usando aí vasos coloridos para as floríferas. Juníperos, algumas plantas assim mais dramáticas, a gente vai usar um vaso com cores mais ocres. Mas o que eu posso falar? Plantas dramáticas também, a gente vai usar aí vasos orgânicos para plantas dramáticas. Diogo, mas você não está falando nada do vídeo. O interessante vai ser você baixar essa postilha que está aí no link e ler. E colocar o que eu estou falando aqui no vídeo, junto com essa postila. Porque o que acontece? É interessantíssimo no bonsai, pessoal, a gente aprender as regras. Ver como que foram construídas as regras do bonsai para quando você for trabalhar e manusear a planta, você fazer aquilo que você quiser. Você conhece. Tanto é que é o lema, o meu lema no bonsai, o meu lema no canal aí, não sei se vocês já chegaram a ver. Liberdade consciente na arte. Então, eu estou fazendo aquilo que eu quero, mas de toda maneira eu tenho a minha raiz ali no conhecimento das regras do bonsai. E agora o que eu vou passar para vocês aqui são vários conselhos assim na questão de que eu sigo aí no bonsai e que isso tudo possa vir a ajudar vocês também aí. É complicado, pessoal. Falar sobre vaso, escolha do vaso. Acho que um vídeo de uma ou duas horas seria pouco se fosse para a gente aí de bolhar isso aí em miúdos. Então, pessoal, eu tenho a minha planta trabalhada, quero colocar a minha planta no vaso. Devo ou não devo colocar a minha planta no vaso? Vamos utilizar do seu bom senso. Você já está aí alcançando aquilo que você quer com a sua planta? Ou então você quer só ter uma planta ali no vaso, né? Então, se você vai envasar essa planta de uma maneira ou de outra, que você possa escolher aí um vaso que vai trazer harmonia para a sua planta, né? Uma das coisas muito importantes no bonsai é o vaso e a planta estarem em harmonia. Nós temos formatos diferentes, como eu já disse, temos vasos ovais, vasos retangulares, vasos quadrados. Falei um pouco mais atrás ali da questão da planta macho ou da planta fêmea. Nós temos aqui essa calianza de apoperata, que está em um vaso desproporcional para ela, mas em todos os casos é um vaso que está trazendo harmonia para essa planta aqui. Ela é uma planta pequena, né? É uma planta de semente, tem sete anos aproximadamente cultivada desse semente, mas é uma planta que está harmonizada. As pessoas chegam aqui, olham, ficam encantadas com a planta no vaso e até agora não chegou ninguém para falar mas esse vaso não está bom para essa planta, esse tipo de coisa. Então vamos levar em consideração o bom senso e a harmonia. Uma planta igual a essa aqui, né? Esse aqui é um pitecológico muito alto. Eu não estou satisfeito nem um pouco, apesar que essa planta, acredito que ela ainda vai mudar de forma, eu tenho alguns outros projetos para ela, mas eu não estou satisfeito com o formato e nem o tamanho do vaso dessa planta aqui. Provavelmente ela vai vir para um vaso um pouco menor e provavelmente um vaso sextavado, né? Que eu acredito que vai trazer mais harmonia para essa planta aqui. Formatos, temos aí, ou talvez, quem sabe, um vaso orgânico. Também seria legal para aquela planta ali, colocar ela em um vaso orgânico também. Talvez poderia trazer aí mais harmonia para ela, né? Temos aí vasos baixinhos, temos vasos gordinhos. Esse vaso aqui do Claudio Neves também. Já tem um tempo bom que o Claudio Neves me deu esse vaso aqui de presente. Já se passaram duas plantas nele aí. Hoje ela está com esse ficus, né? Então, também tem a questão da espécie da planta, né? Algumas plantas gostam de um vaso mais fundinho, mais fundo, né? Eu tenho que aprender a falar, pessoal, que tem muita gente criticando a minha maneira de falar. Mas a única coisa que eu tento passar no vídeo aqui para vocês, o que eu passo para vocês aqui sou eu, né? Eu passando as coisas aí que eu tenho aprendido para vocês, né? Algumas plantas frutíferas gostam de vasos mais fundos, né? Vasos rasos não vão, algumas espécies não vão se dar bem em vasos muito rasos. Eu estive conversando uma vez também com o Dirceu Piller, né? Nessa questão de vaso. Conversei com ele a respeito disso uma vez também. E ele me disse o seguinte. Ele disse, Diogo, todas as minhas plantas, elas ficam em vasos que... Sempre mais fundos do que o vaso é recomendado pela regra, porque isso é saudável para a planta. Né? É uma maneira de fazer. É uma maneira de manter a planta mais sadia? Sim, é uma maneira de manter a planta mais sadia. E existe até, pessoal, a questão de que algumas pessoas cultivam realmente a planta em vasos mais fundos, quando vai para uma exposição, coloca lá naquelas bandejinhas fininhas, que a pessoa fala como que a planta vive naquilo ali. Mas a pessoa mal sabe que acabou a exposição, a pessoa vai lá, tira a planta daquele vasinho e coloca em um vaso mais fundo para a planta poder subsistir. Então tem muitos tabus, muitas coisas que o bom senso precisa aprender, né? A planta não vai morar a vida inteira nesse vaso aqui. O vaso também, a gente pode brincar com o vaso, passar uma planta de um vaso para outro, sempre mantendo a saúde da planta em primeiro lugar. A gente precisa entender isso. O vaso precisa também proporcionar saúde para a planta. A cerâmica é uma dessas questões. A cerâmica é porosa, né? Ela mantém a planta fresca. Ela tem o pH neutro. Então o vaso cerâmico também vem a dar essa saúde para a planta. Sobre a cor do vaso, a gente já falou, né? É muito legal a gente brincar com as cores também. Vamos supor, eu tenho lá um bonsai de jabuticaba, né? A jabuticaba é uma frutífera dos frutos pretos. Talvez um vaso amarelo venha a casar bem aí com esse contraste do vaso amarelo, folhas verdes e frutos pretos. Isso é uma opção. Eu acredito que seria uma coisa legal a se casar aí com um bonsai de jabuticaba com um vaso amarelo. Vamos dizer aí a caliandra, né? Temos aí a caliandra vermelha. Eu acredito que a caliandra vermelha viria também ficar legal aí em um vaso com esmalte vermelho ou traços de esmalte vermelho, né? Alguns pequenos traços aí, uma caliandra vermelha viria a casar bem aí também. Isso nós estamos falando aí de cores, né? Um bonsai sob rocha, né? Um tom mais ocre, um vaso com desenho de montanhas. Eu acredito que viria a casar muito bem também e ornar com o vaso nesse sentido. Um hangengkai, né? Uma planta aí cascata. Provavelmente, eu acredito que essa planta aqui vai vir pra esse vaso do Cláudio aqui que eu acredito que vai ornar bem demais da conta, né? Um vaso aí bem agressivo, vamos dizer assim. Gostei muito. E aí temos também os vasos pequenininhos, né? Para mamê. Então, pessoal, o vaso tem essa questão de proporcionar a saúde pra planta também. Meu vaso não precisa ser só bonito, só uma fita de vaso ali. Meu vaso precisa proporcionar saúde. Falamos a questão da cor. E vamos falar também um pouco sobre a textura do vaso, né? Os vasos têm vasos de diversas texturas, né? Esse vaso orgânico do Cláudio aqui é um vaso que tem aí uma textura bem em alto relevo e uma coisa bem dramática. É uma textura de vaso, né? Existem os vasos esmaltados, né? São texturas lisas aí com cores, não é mesmo? E temos aí variadas cores. Temos os vasos também com desenhos, né? Esse vaso aqui, para quem não sabe, para mim não ficar de foda a propaganda, esse vaso aqui foi eu que fiz. Já tem uns anos lá que eu estou sem fazer vaso. Mas tem vasos aí com texturas também que pode também aí haver casar com certo estilo de planta, né? Que venha a criar harmonia, né? Temos vasos com desenhos, né? Esse vaso do Ricardo Mendes aqui eu acho muito bonito para cascata. Algumas pessoas mais conservadoras não gostam de nada no vaso, né? O vaso precisa ser liso, né? Somente liso, sem desenho, sem textura, sem nada. Algumas pessoas conservadoras tratam o bonsai dessa maneira. Porque entra numa questão também, pessoal, que o seguinte, uma coisa que eu aprendi também é que o vaso do bonsai ele não pode se sobrepor à planta, né? Você não pode colocar lá uma planta no vaso onde o vaso vá se mostrar mais que a planta. É como se a planta estivesse mostrando o vaso. Precisa ser ao contrário. O vaso precisa mostrar a planta. Isso é muito importante na arte do bonsai. Tem vasos dramáticos? Tem. Mas a minha planta precisa demonstrar uma dramaticidade maior do que aquele vaso. É por isso que algumas pessoas utilizam só vasos lisos. Vasos sem desenhos, sem contrastes. para que sempre a planta possa aparecer mais que o vaso. A gente, como bonsaísta, é interessante, eu falo isso pensando em mim também, que o vaso, a gente quando se apaixona pelo bonsai, a gente começa a se apaixonar pelos vasos também. A gente começa a se apaixonar pelos vasos, começa a se apaixonar, entre aspas, pelos ceramistas, admirar o trabalho deles, porque o vaso é uma arte que está trelada ao bonsai. E eu vou falar um pouco para vocês agora sobre essa questão dos nossos vasos aqui e desses ceramistas que nós temos aqui no Brasil que fazem vasos de ótima qualidade e de muito bom gosto. Vou falar um pouco para vocês agora. Temos aí também pessoal o Jorge Ribas, que colaborou com a gente com esse vaso aqui. Jorge Ribas, um grande pioneiro também nessa questão de vasos bonsai. Desde quando eu comecei a fazer bonsai, eu já comecei a namorar aí os vasos do Jorge Ribas. aí na internet. Tenho vários vasos deles aqui. Já tive vários vasos dele. Muitas plantas minhas já foram vendidas em vasos dele. E ele tem uma característica única nos vasos dele. Toda vez que você olha uma planta, você bate o olho e você fala, esse vaso é Ribas. Então, isso é uma coisa interessante demais também nessa questão desses artistas que fazem os nossos vasos. É você olhar e já identificar quem fez aquele vaso. E os vasos do Jorge Ribas é um desses vasos que você olha e fala, aquele vaso é Ribas. Vai estar aqui na descrição do vídeo também o contato do Ribas. Vale a pena você adquirir vasos do Jorge Ribas. Entre em contato aí. O contato vai estar na descrição do vídeo. Temos também, pessoal, os vasos do Sérgio Onodera. Sérgio Onodera colaborou com a gente aqui com este vaso. Sérgio Onodera também é um grande pioneiro. Vasos muito clássicos. Vasos com uma esmaltação fantástica. A gente pode também notar quando a gente pega e olha e fala, aquele vaso ali é Onodera. Vasos de queima de alta temperatura. Vasos com identidade também. Os vasos do Sérgio Onodera. Vai estar na descrição do vídeo aqui também o link do Sérgio Onodera para você poder entrar em contato e ver como adquirir os vasos do Sérgio Onodera. E todos os vasos que eu estou falando aqui também, eles vão se encontrar à venda nos melhores sites do ramo. Então, que você possa começar a criar essa visão e esse gosto e admiração pelos vasos de cerâmica do bonsai também. Temos aqui também, pessoal, o Cláudio Neves, o Monampotes, que colaborou com a gente com este vaso aqui. Colaborou com a gente também com este lindo vaso redondo aqui. E... este lindo vasinho de mamê que fez o maior sucesso aqui, Cláudio. Esse vaso aqui, show de bola. Cláudio Neves aí com vasos também únicos, pessoal. Os vasos deles são feitos um a um, cada um com uma característica diferente. Então, se você adquirir um vaso do Cláudio Neves, vai ser cada vaso com uma característica diferente. São vasos de queimas de alta temperatura. O Cláudio tem este vaso aqui que o Cláudio me deu há alguns anos atrás. Já se passaram várias plantas por este vaso aqui. Então, vale a pena demais. você conferir, entrar em contato com o Cláudio. O Cláudio também é bonsaísta, né? Isso ajuda muito aí a nossa interação na hora da escolha do vaso. Você pode aí entrar em contato com ele para poder ter também essa visão artística dele com o bonsai para poder você fazer a escolha do seu vaso. Vai estar no link da descrição aqui também o contato do Cláudio Neves. Vale a pena você entrar em contato. E essas pessoas que eu falei aqui, pessoal, Ricardo Mendes Cerâmica, Jorge Ribas, Sérgio Anodera, Cláudio Neves, são pessoas aí que eu admiro demais nessa questão do vaso do bonsai. são pessoas que, eu não vou muito longe assim, merecem até o nosso agradecimento. Nós, como bonsaístas, podemos e devemos ter o orgulho dos nossos ceramistas. Porque eles fazem a moldura para a nossa criação. fazem aí aquilo que vai trazer mais vida às nossas plantas. Porque quando a gente confecciona um bonsai ou tem um bonsai, a gente ter o prazer de colocar essa planta no vaso para poder enaltecer esse trabalho é um motivo de muita honra a gente poder conversar com essa pessoa, trocar ideia. Eu tenho o prazer muito grande de poder conhecer pessoalmente o Sérgio Anodera, o Ricardo Mendes, eu conheço pessoalmente também. Converso bastante com o Cláudio Neves aí pela internet. Sérgio Anodera, eu que também já conversou bastante ali pela internet, ele já me tirou muitas dúvidas a respeito de queima, a respeito de fabricação de vasos. Jorge Ribas, uma pessoa totalmente acessível. Conversei com ele sobre o vídeo, falei que eu ia fazer um vídeo aí sobre o vaso, o bonsai, rapidamente ele se fortificou, falou, opa, estou mandando um vaso aí para você. Então, pessoal, a gente fica sem palavras assim de poder ter essa interação com essas pessoas que fazem essas obras lindas para a gente poder ter em nossas plantas. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti